E aí meu povo, sou o Rafael Gamer trazendo mais um vídeo aqui do canal e beleza gente com vocês irem né Hoje eu tô trazendo aqui para vocês mais uma atualização do Ados do Homem-Aranha, do maior Ados do Homem-Aranha Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir muito, muito do meu assistente de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like nesse vídeo, beleza? Assim você me ajuda demais, mas mesmo, beleza? E assistir o vídeo aí até o final tá, para você tá vendo os itens que ele atualizou nessa versão desse Ado, beleza? Esse Ado aqui tá na versão 6 né, tá muito top mesmo, tem um monte de coisa né, e vamos começar aqui ó Um dos itens que ele adicionou foi esse traje aqui, que é o traje do Homem-Aranha Superior, que é aquela história lá, que o Dr. Octopus quer pegar a mente dele, um negócio assim E tem outro traje aqui, que esse daqui seria do Homem-Aranha Escarlate, e um que ele modificou foi o Spider Porco né, meio que um espécie de porco né E alguns Spaws aqui, que pelo vídeo dele ele tava mostrando lá né, tipo a modificação dele né, ficou bem topseado aqui, sério Essa versão aqui, todas as versões já tão bastante top Beleza, deixa eu tá pegando esses aqui né, e... cadê o próximo, que seria o... cadê ele, cadê ele, cadê ele... O Homem-Aranha, beleza, já peguei todos eles aqui né, então vamos tá pegando esses itens aqui né E beleza, vamos começar aqui né, pelo Spider Porco né, olha só esse daqui E tá bem top isso daqui ó, ele ó, a textura dele tá em HD Só, a modelagem dele tá bem top também, ó, tudo em HD mesmo, não só, tá bem top isso daqui Tem alguns pixels e tal né, no caso, esse lado aqui não vai travar o seu celular, beleza Mas esse tá bem top mesmo E o que ele aí, modificou foi isso daqui, foi que a mão dele em primeira pessoa não aparecia Só que agora ela aparece, beleza Olha só, bem top isso daqui ó, pra você que gosta de gravar série né Esse daqui é muito bom mesmo, porque tem vários personagens né Temos esse daqui, se você já assistiu, é... no Aranha Vesta, no Homem-Aranha e no Aranha Vesta Você vai saber quem é ele, tem esse daqui que foi o vilão lá do De Volta ao Ar né Tá bem top isso daqui também, ele voa, tem animação nas asas dele quando ele voa Tá bem top mesmo E temos aqui né, essa outra versão aqui do Duende Verde né Como vocês podem ver, ela é bem maior ó, mas tá bem top isso daqui ó A textura dela e tal, tá bem top isso daqui, o resto dele tá muito top isso daqui ó É a outra versão do Duende Verde né, como vocês podem ver aí E, ah, tá, só que não ia dar dano nele, eu tava aqui batendo nele, só que não ia dar dano Mas beleza né, isso daqui tá bem top isso daqui E alguns deles brigam com eles mesmo tá, que no caso é do Homem de Areia, quer ver ó Olha aí, começou a treta Eu estou sentindo uma treta Mas beleza né, como vocês podem ver aí, eles brigam com o outro né Não sei porquê, mas tá, eles brigam com o outro, mas daqui também pode ser top E o Homem de Areia, ele lança um Projection né, tipo um bloco de areia né, bem top isso daqui Então, vamos tá spawnando mais aqui ó E como vocês podem ver ali, na mão dele tá meio que uma textura de um martelo feito de areia né Tá bem top isso daqui Então vamos continuar aqui né, mostrar esses outros dois trajes que tá aqui né Que é dessa nova versão do Adam né E beleza né, vamos tá colocando ele aqui Que ó, quando os mobs morrer, algum dos mobs do Adam morrer Ele vai dropar esse XP, que pode estar sendo usado pra fazer várias coisas aqui desse Adam, beleza? Então assiste o vídeo aí do criador pra você entender Beleza, temos aqui esse daqui, que é o Homem-Aranha Super Hero né Que é aquela história lá do Dr. Octobus e tal Mas ele tá bem top isso daqui, a textura dele tá toda em HD, mas tá muito top mesmo, sério Olha isso daqui direito E ele tem a habilidade de você correr duas vezes e vai acontecer aí Você vai ficar um pouco mais ágil E tem outra habilidade dele, que é abrir as garras de trás dele, beleza? Beleza, beleza gente, agora eu vou mostrar né, essa habilidade dele de abrir umas garras atrás dele né Pra você tá ativando ela, é só você apertar no botão duas vezes de correr pra frente e dar um pulo, beleza? Você aperta duas vezes e dá um pulo, peraí, teve um bug aqui, peraí rapidão E agora vai, quer ver ó, você corre duas vezes pra frente e dá um pulo E olha essas daqui ó, e vai aparecer as garras dele, ó Os braços, na verdade, os braços mecânicos dele, olha só Bem top isso daqui mesmo E pra você tá saindo dele, é só você pressionar as shift Assim, você corre duas vezes e pula e vai abrir ela né Ou seja, os braços vão aparecer E pra você tá atirando elas, é só você pressionar as shift E pronto, você já some com elas daí E o último personagem né, temos aqui o Ben Reilly Que é o Homem-Aranha Escarlate, olha só Bem top que ele tá esse daqui ó A textura dele, da lente dele, tá muito, muito top mesmo Tá bem feita a textura dele daqui ó Muito top mesmo Pra você que gosta de gravar séries, você vai amar esse ADQCA Tá muito, muito top mesmo Mas beleza gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, dá like, se inscreve no canal E se você já é inscrito, compartilha, beleza? Então, falou! E se você já é inscrito, compartilha, beleza?